Lewis Hamilton é uma marca e Max Verstappen um piloto de Fórmula 1. Verstappen salvou a categoria. Vamos falar sobre isso agora que eu sei que tem muita gente que vai concordar e muita gente que vai discordar dessa afirmação, que é de um dos nomes principais da Alfa Tauri. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Pois bem, como citei pra vocês, essa frase é do Graham Watson, um dos principais nomes da Alfa Tauri, que deu uma entrevista talvez um tanto quanto polêmica sobre o assunto. E quando eu vi pela primeira vez a fala dele, eu achei bem tosco, eu falei, ah, isso aí nem vou perder meu tempo. Só que depois eu parei pra pensar e falei, cara, vale um debate bem legal do impacto dos dois pilotos na categoria e é aí onde eu quero que você deixe a sua opinião mais clara. Por favor, assista o vídeo antes pra não fazer acusação aqui em cima de mim sem ter escutado o argumento, porque geralmente é o que acontece, né? O pessoal sai comentando aí com um minuto de vídeo e quando vai ver já foi respondido no próprio vídeo que ela tá falando. Lembrando a vocês que nós temos aqui vários links da Amazon com produtos selecionados pra vocês, livros, itens decorativos. Tem um link geral da Amazon pra você comprar links aleatórios, tem gente que compra creme de barbear, airfryer, cadeira, enfim. Fique à vontade, eu agradeço muito pra você que entra no meu link. E tem também a Instant Gaming, a nossa parceira de jogos e gift cards. Lembrando que nesse início de ano tem Tekken, tem também Final Fantasy, tem vários jogos grandes, então fique de olho na Instant Gaming. Os links estão aí na descrição. Agora vamos lá então. A fala do Watson é sim tanto quanto polêmica, mas gera um debate legal. Por ele ser da AlphaTauri, a antiga turrosso em que Verstappen correu, é claro que pode ter um viés bem claro na frase dele sobre Verstappen ter salvado a Fórmula 1 e ele fala que foi de forma sozinha, né? Eu esqueci a palavra agora aqui, mas o Verstappen sozinho teria salvado a Fórmula 1 porque Lewis Hamilton é uma marca, ele é gigantesco, mas tem outros interesses, então ele não fica parecendo um piloto de Fórmula 1 efetivamente, enquanto Verstappen é um nerd das corridas, como ele mesmo pontua, e faz um paralelo com o Schumacher. Qual que é esse paralelo com o Schumacher? Quando o alemão foi pra Ferrari, ele arrastava multidões, as pessoas começaram a ter um contato muito maior com o esporte, por conta disso, audiência aumentando, porque foi um período incrível pra Schumacher, pra Ferrari, pra Alemanha, pro mundo do esporte como um geral. Então essa paixão estava muito viva. O paralelo com o Verstappen é que quando o Verstappen chega na Red Bull e começa a vencer corridas, ele arrasta também multidões. Ele começa a arrastar não somente multidões pra Áustria, mas pra Bélgica, pra toda a Europa, Holanda, depois com o Grande Prêmio da Holanda. Você vai tendo a Europa sendo tomada por torcedores do Max Verstappen ao longo das provas, reacendendo uma paixão e reacendendo também um período da Fórmula 1 que os fãs sentiam falta, que é a rivalidade, que é aquele negócio de você ter o prodígio que você quer ver batendo de frente com o cara que já está estabelecido. E é aí que eu acho que Verstappen faz uma grande diferença. Verstappen e Hamilton têm raízes distintas no automobilismo, têm trajetos distintos até chegar na Fórmula 1 e também na própria Fórmula 1. Hamilton é aquele garoto pobre que consegue uma vaga através da McLaren, vai sendo meio que mantido ali por McLaren barra Mercedes até chegar na Fórmula 1, já chega numa equipe de ponta disputando o título. Verstappen é aquele moleque que já vem de família de corrida, até pouco tempo estava correndo de kart, aí vai para a Fórmula 3 e da Fórmula 3 já pula para a Fórmula 1. O cara foi em dois anos do kart para a Fórmula 1, já chega como prodígio, começa numa equipe de baixo e vai escalando ali, pega uma Red Bull que ainda não era dominante e vai escalando até chegar aos seus títulos. A trajetória dos dois são distintas, mas as duas trajetórias são muito chamativas porque mostram dois pilotos fantásticos, dois fenômenos do esporte que nós temos o privilégio de assistir. E essa diferença de idade também, de geração entre os dois, contribui muito para esse impacto, porque Hamilton chega numa era em que a Fórmula 1 estava tentando ver se o Alonso engrenava como o grande nome, porque o Schumacher tinha aposentado e aí você tinha o Alonso despontando com dois títulos, o Raikkonen vai ali e ganha em 2007, então o Hamilton ganha em 2008. Você não tem aquele espaço do Schumacher preenchido e aí depois é que você vai ter esse espaço preenchido com o Vettel. Já o Verstappen chega na Fórmula 1 com o espaço preenchido pelo Hamilton. O Hamilton se torna recordista de vitórias, se torna recordista de títulos junto do Schumacher, de pódios, de pole positions. O Hamilton se torna efetivamente o maior nome da história da categoria. eu não estou entrando no mérito da habilidade, tem gente que vai achar o Senna, tem gente que vai achar o Schumacher, tem gente que vai achar o Fanjo, tem gente que vai achar o Verstappen, tem gente que vai achar... Enfim, qualquer outro piloto, eu estou falando de ser o maior nas estatísticas, o Hamilton é o maior indiscutivelmente. Ele é o maior nome e ele tem um marketing muito atrelado a ele. O Hamilton é um piloto que soube aproveitar a imagem dele principalmente de 2020 para cá, onde ele começou a se engajar mais com questões extra-pista. E isso chamou a atenção. As pessoas começaram a olhar para o Hamilton além da Fórmula 1. Então ele virou uma celebridade fora das pistas. Ele já era conhecido, mas ele se tornou maior ainda fora das pistas do que já vinha sendo anteriormente. Já o Verstappen é o oposto. Assim como o trajeto deles na carreira é o oposto, você também tem esse oposto do Verstappen de ser um cara que é mais na dele, não fica se envolvendo em nada extra-pista, é um cara que fica ali na dele quietinho, não é de mídia, ainda está construindo os números dele. Você vê aí um Verstappen que já tem três títulos, é o favorito para ganhar o quarto esse ano. Então você tem opostos. O Verstappen passa aquela imagem de ser fissurado em corrida, porque quando ele não está na pista na Fórmula 1, ele está no simulador, ele está falando de corrida, ele está sempre ali, o pessoal brinca, ele está sempre com a roupa da Red Bull, parece que é o uniforme dele de 24 horas. Então são opostos. E o impacto desses dois caras no esporte é gigantesco. O Hamilton traz um impacto por ser o cara que vai bater o recorde do Schumacher, o cara que bate as vitórias do Schumacher, as polis do Schumacher, dos pods do Schumacher, empata nos títulos com o Schumacher, e isso traz um impacto enorme para a categoria, porque muita gente achava que isso nunca ia acontecer. E o Verstappen traz o impacto de ser quem vai desafiar esse cara recordista, de ser o cara que vai acabar com a hegemonia, de ser o cara que vai chegar com tudo chutando a porta e falando, beleza, agora é a minha vez, eu vou te desafiar. E talvez quando fala que Verstappen salvou o esporte, é porque reacendeu a rivalidade. Hamilton precisava de um rival e eu acredito que o Hamilton queria um rival. Você vê em 2021, quando ele vê que a Red Bull está disputando pau a pau com a Mercedes, que o Hamilton começa a comemorar, ter um brilho nos olhos, um sorriso diferente do que ele estava tendo nos outros anos. ele estava meio que no automático, ali, ah, beleza, venci, tal, ah, legal, tal. Não, em 2021, parece que reacende essa gana no Lewis Hamilton, enquanto o Verstappen estava ali com o sangue nos olhos para tentar bater o Hamilton de toda forma. Então, essa rivalidade de dois gênios traz o que a Fórmula 1 mais precisa toda a temporada, que é justamente a disputa de título entre dois grandes pilotos. Engana-se quem acha que a Fórmula 1 quer ter 10 carros disputando o título. Isso é legal, é melhor do que não ter nenhum, é só ter ali um cara ganhando tudo, só que não gera tanta audiência e tanto engajamento quanto a rivalidade. Rivalidade vence mais. Inclusive, teve um estudo recente mostrando o porquê de, nas outras categorias de automobilismo, não ter esse mesmo impacto, porque nas outras categorias você chega na última corrida com 10 carros podendo ganhar um título e não tem o mesmo impacto da Fórmula 1, porque a Fórmula 1 tem a rivalidade. Rivalidade vende muito mais do que você ter 10, 15, 20, 30 carros podendo vencer uma corrida. O legal é a rivalidade, a tensão que vai sendo criada, os dois lados ali tanto dentro quanto fora das pistas. E nesse aspecto, eu acho que o Verstappen salvou a categoria não do Hamilton, não porque a Fórmula 1 iria morrer sem o Verstappen, não, mas ele trouxe um up da rivalidade que eu acho que o próprio Hamilton queria. Eu acredito que o próprio Hamilton estava ansiando ver um cara como o Verstappen. Lembra lá em 2016 quando o Hamilton olha para o Verstappen no pod e fala eu quero correr contra esse cara? Pois é, é isso. Eu acho que o Hamilton estava esperando isso desde 2016. Ele estava esperando o Verstappen ter o carro para eles baterem de frente, para gerar isso, para reacender essa chama da competição, que é o que nós queremos. Não à toa, 2021 foi um sucesso em audiência, em vendas, foi um sucesso em tudo. 2021 está na memória, seja pelas polêmicas, pelas grandes batalhas, enfim, mas 2021 tem todos os ingredientes de uma temporada fantástica, todos. Você pode até não ter gostado do desfecho, às vezes você é um torcedor do Hamilton ou acha que Abu Dhabi foi um roubo e tal, aquela coisa toda, mas você tem que concordar comigo que todos os ingredientes estavam ali naquela temporada. Dois gênios disputando, um já estabelecido contra o mais jovem, os dois carros muito parelhos durante grande parte da temporada, o diferencial mesmo foi do Brasil em diante, as duas equipes numa briga ferrenha fora da pista, enquanto isso, os dois pilotos se encontrando na pista, ultrapassando um ao outro toda a corrida, batendo, gerando polêmica, enfim, você tem todos os ingredientes. E eu acredito que é isso que a Fórmula 1 precisa toda a temporada, ela precisa de alguém para salvar a categoria, como agora, precisa, entre aspas, de alguém para salvar do Verstappen. Se o Verstappen foi quem salvou do Hamilton, agora alguém precisa salvar do Verstappen, alguém precisa chegar e peitar o Verstappen e falar, beleza, vamos nessa disputa até a última prova. Se fosse um Alonso ou um Hamilton, seria fantástico, porque são os dois pilotos de nome além do Verstappen. Se for um Leclerc, um Russell, um Norris, vai ser fenomenal também, mas eu acredito que o impacto vai ser menor do que se fosse o Hamilton ou o Alonso, principalmente o Hamilton, já que o Hamilton teria aquele gostinho da vingança. Então a fala do Watson, ela passa muito, eu acredito por isso. Ele pode ter falado até com outro intuito, mas eu acredito que ela passa por isso. O Hamilton é um cara gigantesco como marca e como piloto é excepcional. O Verstappen é o oposto em termos de característica, de personalidade. Ele é mais quieto na dele, ele não é uma grande marca, ele é o fissurado em corrida que o cara, quando não está na pista, na vida real, está na pista no virtual, mas também é excepcional e trouxe essa briga para o rei que estava dominando tudo. Isso é fantástico. Eu acho que esse é o ponto-chave. E é aí onde eu quero que você deixe a sua opinião. Se você interpreta dessa forma como eu, se você tem alguma opinião diferente nesse assunto, diz aí. Eu poderia passar muito mais tempo falando aqui, porque eu já estou vendo aqui que já deu uns 11, 12 minutos. Eu vou encerrar para não ficar um vídeo muito longo, mas eu acho que dá para a gente falar muito sobre isso, sobre essa relação rivalidade, esporte, Verstappen, Hamilton, pré-Vestappen, pós-Vestappen. Quando eu digo pré-Vestappen, eu estou falando pré-Vestappen brigando com Hamilton. E pós-Vestappen, eu estou falando justamente pós essa briga com Hamilton, que é o que a gente está vivendo agora. Enfim, como que seria nesse caso? Quero saber a sua opinião. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada. E, claro, entrar aí nos links que eu falei na descrição. Segue nas redes sociais também, os links estão aí embaixo. Tem até canal do Telegram para você também. Tem um monte de coisa bem legal. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau!